E agora vamos falar de esporte. Um final de semana recheado de medalhas no PAN. Os atletas brasileiros conseguiram garantir 10 medalhas em diversas modalidades. E já estamos em segundo lugar na competição. A equipe de canoagem 100% patrocinada pelo Bolsa Atleta faturou o ouro e fez história. Ana Sátila e Pedro Gonçalves foram os destaques do final de semana. Juntos, eles faturaram os quatro ouros, C1 feminino, K1 masculino e canoagem slalom extremo, feminino e masculino. Felipe Borges fechou C1 masculino em terceiro lugar. Já o tenista João Menezes se tornou o sétimo brasileiro a conquistar um título pan-americano de simples na modalidade. E comemorou o ouro e a vaga nos Jogos de Tóquio 2020. Mas a lista de conquistas dos brasileiros não para por aí. E para resumir, vamos ao quadro de medalhas. Até agora, o Brasil já conquistou 72 e passou para o segundo lugar. São 34 de bronze, 16 de prata e 22 de ouro. A chuva de medalhas mereceu um post do ministro da cidadania Osmar Terra. Ele comemorou as conquistas até aqui.